Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e pra você não perder nada, já se inscreve, deixa o like que ajuda muito, muito mesmo no crescimento desse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro de um dos autores meus favoritos, que já tá sumidinho por aqui, mas que eu gosto bastante, que é o Sidney Sheldon, e hoje eu farei a resenha do livro Manhã, Tarde e Noite. Logo após anunciar as suas intenções de modificar o testamento, o rico e poderoso Harry Stanford morre de maneira suspeita durante a sua fuga a um lugar que ele não queria que a imprensa soubesse. As coisas acabam criando um certo mistério ainda maior, quando seus três filhos e herdeiros desse patrimônio grandioso mostram um certo alívio com a morte de seu pai, como se o dinheiro fosse uma compensação por todo o sofrimento que o pai causou a cada um deles. Porém, a reunião familiar é interrompida por uma jovem que alega ser filha de Harry Stanford, tendo assim direito à parte da herança. Assim como em outros livros, Sidney Sheldon traz uma história cheia de reviravoltas, conflitos, intrigas, como se fosse uma grande novela. Esse padrão do autor me agrada muito, eu gosto muito das histórias do Sidney Sheldon por esse fator, e neste livro específico ele faz isso de maneira maravilhosa. Porém, eu acredito que o início desse livro pode trazer um certo desconforto para alguns leitores por revelar alguns dos piores defeitos humanos. Helen Stanford foi um pai tóxico para os seus filhos, desmotivando os seus talentos, sendo arrogante e ganancioso, pensando apenas no seu crescimento como investidor, no reconhecimento que poderia ter, fazendo do dinheiro o seu pilar para humilhar as pessoas em geral. Esse comportamento tem um impacto gigantesco na vida dos seus filhos, que mesmo depois de adultos, não esquecem todo o caos que o pai causou na vida deles, e como isso serviu de suporte para eles seguirem a vida, buscando o que desejavam, mas sempre aquela sensação que tinha uma dívida com o pai, para mostrar que eles seriam melhores no futuro. Por outro lado, Julie Stanford, a quarta filha de Harry, que foi fruto de um relacionamento que ele teve com a governanta dos seus outros filhos na infância, e que acabou virando uma grande manchete na época, por ela ter fugido com essa criança e sua esposa ter cometido o suicídio por conta da humilhação pública, durante muito tempo sonhou em conhecer o pai e ter uma família acolhedora ao lado dos irmãos. Porém, aos olhos dos seus irmãos, a Julia teria sido poupada de todo o sofrimento que seria ter vivido ao lado do pai, não sendo assim merecedora da herança a ser compartilhada. A narrativa também dá destaque para os outros três filhos do Harry, mostrando todos os seus conflitos, problemas e segredos. O Tyler, o advogado da família, foi a vida inteira chantageado pelo pai, o que faz ele cometer atos cruéis. Já a Kendall, a estilista, ela parece ter uma vida dos sonhos, mas na verdade ela vive um pesadelo por conta de um passado que ela luta para esconder. E o Woody, o caçula da família, ele é dependente de drogas, o que faz ele ser uma pessoa instável em vários momentos. Esse conjunto de fatores, mas a morte do Hal Stamford, faz a narrativa ser intrigante do começo ao fim, mas o livro deixou um pouco a desejar quando o verdadeiro culpado foi revelado. Isso porque tudo levava a crer que ele pagaria por suas ações, porém o livro segue outro caminho que foi algo que não me agradou muito. Enfim, talvez para alguns leitores o que aconteceu tenha sido uma lição merecida, mas este fato fez com que eu tirasse uma estrelinha deste livro na classificação, que tinha todo o potencial para ser um livro cinco estrelas. Bom, leitores, esta foi a minha resenha de manhã, tarde e noite de Sidney Sheldon. Se você já leu este livro, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você gosta de Sidney Sheldon e gostaria de ver mais resenhas deste autor incrível, aqui no Paraíso dos Livros tem uma playlist exclusiva aonde eu falo dos livros do autor, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você tiver alguma indicação desse autor, deixa um comentário também que eu vou adorar saber. E claro, se você tiver interesse em adquirir este livro ou qualquer outro do autor, qualquer outro produto no site da Amazon, não esquece de utilizar o meu link, que fica na descrição de todos os meus vídeos, porque dessa forma, ao fazer as suas compras através dele, você está ajudando o Paraíso dos Livros a continuar crescendo, a continuar trazendo conteúdos de qualidade, porque a Amazon converte uma comissão aqui para o canal, isso ajuda muito mesmo o criador de conteúdo, e o melhor, sem nenhum valor adicional na hora da sua compra. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!